Os números estão caindo, mas a gente tem que se cuidar ainda, a gente falou aqui, e tem que relembrar quem não teve a mesma chance que a gente. Hoje a ONG Rio de Paz fez um ato em memória dos quase 600 mil mortos pela Covid no Brasil. Veja. Lenços brancos foram pendurados em varais estendidos na areia da praia de Copacabana. Os lenços representam a dor da saudade. São milhares de famílias que do ano passado para cá tiveram que enterrar o seu bem mais precioso, seus entes queridos. A manifestação também é um ato contra a forma como o governo federal tratou a crise sanitária. Em um dos cartazes a pergunta, quem são os responsáveis por esta tragédia? Nós estamos aqui para abraçar essas famílias e ao mesmo tempo expressar a nossa indignação, porque é de fundamental importância para que o Estado brasileiro passe a respeitar a santidade da vida humana no nosso país, que ele seja cobrado pela sua insensibilidade e responsabilidade e incompetência. No final do protesto, os lenços vão ser entregues ao taxista Márcio Antônio, que perdeu o filho urugo de 25 anos para a Covid em abril de 2020. Eu tive muitas perdas. Um filho, irmã, primo. Nosso sofrimento é muito grande. E às vezes a gente sofre mais ainda quando nós vemos o descaso das autoridades que deveriam estar nos protegendo. Em um ato no ano passado, também em Copacabana, Márcio ficou revoltado quando o senhor derrubou as cruzes colocadas na areia. Um sentimento de muita indignação e muita tristeza, porque no primeiro momento daquela primeira manifestação foram 100 mil pessoas. Eu não acreditava que chegaria a 200. E estamos chegando a 600 mil. Márcio e a ONG Rios de Paz vão levar os lenços para Brasília no dia 19 de outubro, data do encerramento da CPI da Covid. O material será entregue ao senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI. Não é uma entrega simbólica, é uma entrega material, porque é a representação de 600 mil vidas, e são milhares de famílias sofrendo. Descobrimos que não era só uma ideologia, que não era só incompetência, nós vimos que tinham interesses financeiros também. E é muito triste para a gente, que perdeu nossos entes queridos, saber que isso prevalece ainda num momento desse de pandemia.